MÚSICA E o Bruninho Não dá pra vacilar não, Minas Precisa se garantir aí nos playoffs Olha o Leal Leal perdeu o tempo do ataque Jotinha pro Diogo Defendeu o Felipe Serginho pulou a placa Espetacular A bola voltou Thiago Breno, público de pé Jotinha pro Nuno Faz um saco do Ramé, Mário Júnior de toque Rafa com o Lucas Gol, que bloqueio fantástico Olha isso Aí passamos do Renan Que é o principal bloqueador Ataca outra vez o Dodgers na diagonal Vem o Willian, responde com o Leal Na diagonal, curta espetacular Que que é isso Vai o Bob de novo De novo no Murilo Que é a recepção O Druninho com o pé espetacular A bola voltou Sensacional Murilo Raddick na ponta Jonatas pra fora É o lance da Superliga Dos jogos que eu fiz até agora Foi o lance mais sensacional O bloqueio amorteceu O ataque do Otávio Que finta faz o Willian Evandro E agora o Mineirinho Vem abaixo William Leal Agora sim, Leal Venho com tudo Oi pessoal, eu sou o Breno Obrigado por assistir esse vídeo E se você quiser ver mais Não esqueça de se inscrever no meu canal E também Seja bem-vindo de assistir meus outros vídeos Tchau, tchau